Boa tarde, pessoal. Começam a sair as primeiras notícias sobre a decisão do STF, no caso Fundo Rural, do produtor pessoa física com empregados. Estava faltando o voto do ministro Dias Toffoli para desempatar a discussão que estava 5 a 5. E tudo indica que ele reconheceu como válido a contribuição previdenciária nos formatos propostos pela legislação pós-2001 e mesmo diante da resolução do Senado 15 de 2017. Por sua vez, teria o ministro reconhecido como inconstitucional a subrogação, aquele mecanismo que possibilita que o adquirente pessoa jurídica faça a retenção e o desconto do tributo e o posterior recolhimento para os cofres da União. O julgamento termina no próximo dia 16. Vamos aguardar para compreender os efeitos práticos. Na prática, o que acontece se o tributo é válido, mas a subrogação é inválida? Bom, existem até o momento duas linhas de pensamento. A primeira delas entende que, sendo inválida essa subrogação pelos adquirentes, automaticamente, caso não venha alguma lei no final do ano, caberá o produtor rural pessoa física na hora de vender com a trading, com a cooperativa, por exemplo, com a agroindústria, fazer a apuração e o recolhimento no mês subsequente. A segunda linha de pensamento entende que, no caso da invalidade dessa subrogação, não teria como o produtor ser cobrado dessa contribuição. Vamos aguardar a publicação dos votos para compreender melhor os efeitos práticos na vida de você, produtor rural. De qualquer forma, para os adquirentes, como frigoríficos ou cooperativas, que não haviam retido e recolhido o valor do tributo, sejam porque os cooperados possuíam decisões liminares favoráveis, seja porque se acreditavam que não seriam mais devido pelas decisões do STF à unanimidade, e que foram autuados, essa decisão agora é bastante importante para eliminar esse passivo desses adquirentes. Então, não deixa de ser comemorada a decisão. E outro ponto importante é que caberá ao produtor rural, no próximo ano, fazer a sua opção sobre o recolhimento na folha, ou sobre o pagamento, sobre o resultado da comercialização, ficando aí o parênteses dessa questão da subrogação que vai ser definida. Lembrando sempre que sobre exportações indiretas, de uma forma ou de outra, o tributo não pode ser cobrado. Vamos aguardar aí os próximos passos aí dessa discussão.